Passa a pera, sua capa do Antônio! E quando o Toten de Ritual eu assisti, E quando vim para o Antônio, Vim para o Antônio, Vim para o Antônio, Não é problema com o Antônio, Vim para o Antônio, Vim para o Antônio, E quando o Antônio do Antônio, Amém. Amém.